Nunca estive cansada. Fiz doces durante 14 anos seguidos. Ganhei o dinheiro necessário. Tinha compromissos e não tinha recursos. Fiz um nome bonito de doceira, minha glória maior. Fiz amigos e fregueses, escrevi livros e contei histórias, verdades e mentiras. Foi o melhor tempo da minha vida. Foi tão cheio e tão fértil que me fez esquecer a palavra, estou cansada. Cansada talvez da lavadeira do Rio Vermelho da minha cidade, talvez a mulher da roça de São Paulo, nem mesmo ela. Nunca ouvi da lavadeira a expressão, estou cansada. Sim, seu medo, faltar a freguesa e trouxa de roupa para lavar e passar. Suas constantes, quando na folga, graças a Deus. Seu dia começava com a aurora e continuava com a noite. Tive trabalhadores enroçados, plantei e colhi por suas mãos calosas. Jamais ouvi de algum, estou cansado. Fagueiros pela tarde, corriam para o ribeirão. Trocavam suas camisas e sentavam para jantar, sempre identificados com a lavoura, interessados, preocupados com o tempo bom ou mal. Acompanhavam o progresso das lavouras e a festa das colheitas. Viam com prazer o paiol cheio e a tulha derramando. Embora não tivessem parte naqueles lucros, sentiam o bem-estar, obscuro e desprendido, de todo peão. E trabalhando dia a dia, ajudados pelo tempo, vem o lucro da colheita e a vantagem do patrão. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás no dia 20 de agosto de 1889. Foi uma poetisa e contista brasileira. Apesar de ter começado a escrever com 14 anos, publicou seu primeiro livro somente quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais importantes da nossa literatura brasileira. Cora Coralina recebeu o prêmio Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983, com o livro Pintente Cobre, Meias Confissões de Aninha.